Música Animando a região com o melhor sertanejo universitário, a dupla Bruno César e Renan já lança o primeiro CD com quase dois anos de estrada. Bom, essa música é uma das músicas de trabalho. Vamos tocar. Vindo assim, né? Vamos sim, bora. Estou feliz vivendo assim, sem seu amor dentro de mim. Você não quis acreditar que eu ia pra sempre, pra sempre te amar. Estou feliz vivendo assim, sem seu amor dentro de mim. Você não quis acreditar que eu ia pra sempre, pra sempre te amar. Estou feliz vivendo assim, do meu amor. 9-7-4-7-8-4-5-6 Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Dia 23 do 10, sexta-feira que vem, estaremos na 7-2-7. 7-2-7 Apresenta Bruno César e Renan A 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 César e Renan Se joga na minha frente Me engana tão E no caminho Uma data Até agora Eu vou Vom Repensar E a César Se eu for O chamego Eu tô fingindo que eu vi Deu seu fim É tudo que eu quero E se eu não me rodei Mas sei lá Uma coisa diferente O meu povo a minha noção A minha palavra A minha casa vai fazer Chega de um mundo No meu mundo no céu E se eu não me engano Se eu não me engano Se você não me engano Eu entendi que eu A guitarra, a lua! Fale devagar, não dá pra se vergonha Chega de poder, não dá pra se vergonha Seja em casa, me amarela, vou te vergonha Se você me dá, sabe eu que te quero A lua da Síria! A lua da Síria! Você não vai mais me dar, não tem meu amor Vai sentir meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Você não vai mais me dar, não tem meu amado e eu canto sem o seu amor Acesse o nosso site www.opusdei.pt E nesse lado eu vou ligar Eu não vou lá, eu vou ligar E você pode me ajudar, eu vou te ajudar Se você vai me ajudar, eu vou te ajudar Tchau, tchau.